E aí amigos do canal, acabamos de fazer uma limpa aqui nessa palma, as últimas chuvas caídas criou muito mato, nós fizemos uma limpa aqui com uma roçadeira gasolina, é a que eu indico para vocês, a inchada corta as raízes da palma que elas são muito superficiais e veneno, o herbicida não indico porque de qualquer forma você está prejudicando também a palma que eu já botei herbicida para matar um capim aqui também e terminou prejudicando a palma e sempre que possível a gente faz com a roçadeira a gasolina, o trabalho fica muito bem feito e você ainda deixa sobre o solo o mato que foi roçado, então ali vai servir para proteger o solo, adubar a terra, manter a umidade isso é muito importante e sempre que o mato cresce novamente a gente passa a roçadeira, nada que impeça de se trabalhar aqui no meio dessas carreiras de palma, algumas pessoas perguntam, aí a mangueira não corta não, a mangueira eu desengato ela aqui desse piquete e coloco ela por cima da palma, depois quando houver necessidade de irrigar só faço baixar e engatar novamente nesse piquete e abrir a torneira lá na frente num cano de 50 milímetros e irrigar novamente mas acho que nem tão cedo vai ser preciso, ainda vem mais chuvas aí, as previsões indicam mais chuvas para o nosso sertão mas vejam como fica bem limpinha as carreiras da palma, em que a gente passa aí a roçadeira acho que eu terminei agora, são essas aqui, essas outras foi de ontem, então aí dá para vocês verem que fica bem limpinho e parece até que está rastelado, mas nós não tiramos daqui nada, o que tinha aqui a vegetação continua em cima do solo nós não tiramos nada daqui, ela vai servir aí como adubo, matéria orgânica e vai possibilitar manter a umidade do solo e protegê-lo também, então aqui essa palma está sendo muito bem cuidada, a gente espera que ela possa dar uma boa produção para o próximo seca, que a gente tenha aí um fato material, um material com 90% de água, vamos dizer assim para quem não entende, e 10% de matéria seca, então a palma é muito água e aqui no nosso sertão isso é muito importante, ela é muita energia, então também importantíssimo aí misturando com um volumoso misturado com um concentrado, a gente vai ter uma excelente alimentação para os caprinos, ovinos que é o que nós criamos aqui, então vejam aí, mais uma panorâmica muito bem limpo e é isso aí amigos, espero que vocês gostem, que quem tiver sua roçadeira a gasolina faça esse serviço com a roçadeira, nada de inchada, nada de herbicida para você poder proteger a sua principal fonte de alimentação dos seus animais quem gostou aí, dá um like, compartilha, divulga com os amigos e que Deus nos abençoe a todos um bom fim de semana 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 um bom fim de semana